e fala galerinha do youtube beleza pessoal eu tô com a placa aqui né do m mt o 30 do eletrolux do microondas eletrolux e ele tá com um defeito pessoal nesse 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 sei aqui ó certo esse se ele faz o comando do relê do prato do ventilador da lâmpada do relê do trafo né de energizar o trafo e também o do buzzer do buzzer lá também ele é um é um sei com muitos transistores conjugado lá dentro certo e ele deu defeito nenhum transistor lá dentro lá certo que é o transistor que ativa o relê do aqui o relê do do grande trafo aqui ó do relê que energiza o relê do trafo aqui certo ele não tá atacando o que eu fiz galera eu enganei o sistema eu em vez de de ter vários transistores aqui dentro como danificou o esse que atraca o relê do do grande trafo eu coloquei um transistor externo externamente teve uns caras aí que falou que não ia dar certo tá tá mas deu certo muito certo o que que eu fiz para jogar esse transistor externamente primeiramente vocês têm que descobrir se o transistor lá dentro é npn ou pnp eu descobri que ele é um npn porque aqui é o capacitor principal que alimentos ele certo eu coloquei a ponteira do motivo da escala de continuidade aqui no positivo e fui tocando aqui no relê aqui ó né entre os ele e eu descobri que o positivo ele bate aqui então ele recebe uma alimentação direta aqui do positivo aqui então o negativo que que vai ser acionado que aciona o relê é o negativo então o transistor npn aí eu descobri um peguei um transistor avulso aqui descobri que a base o leitor e emissor desse transistor o que que eu fiz o coletor desse transistor eu joguei diretamente no pino do relê aqui e o emissor desse transistor que recebe alimentação eu joguei no negativo do capacitor daqui é só teste tá bom depois eu vou colocar tudo bonitinho aqui em cima da placa tá bom tudo bonitinho é só teste tá bom ea base para descobrir qual que é a base qual que é o sinal que vem lá do micro para ativar aqui que o micro mandou um sinal aqui pra pra esse trânsito pra esse sei certo como é que eu fiz para descobrir eu coloquei a minha ponteira do multímetro em descer aqui no negativo e liguei o micro ondas lá na 31 minuto e fui buscando aqui certo no cada pino e descobri que nesse pino 4 aqui que ele recebe um o sinal de 4 volts lá do micro certo ele recebe o sinal de 4 volts então o que que eu fiz peguei a base desse transistor joguei no pino 4 aqui certo e toda vez que eu ligar o micro ondas ele vai acionar esse transistor enviando um pulso na base desse transistor a mano ele é externamente sem tá trocando o ci sem nada tá bom vou tá ligando aqui pra você ver aí pessoal já tomei o multímetro na escala de descer ali tá no automático tá vou ligar a placa tá negativo vou ligar a placa pronto pessoal liguei a placa lá os minutos contando e lá no multímetro 11 volts 12 volts deu certo e deu certo certo agora eu vou fazer bonitinho aqui a fazer a façanha entregar para o cliente com a placa consertada sem trocar ela tá bom aqui a gente não troca a placa tá bom falou falou e aí e e e e